A Feira de Economia Solidária ocorre todos os meses no pátio em frente à biblioteca da FURB. Produtos caseiros, orgânicos e artesanatos são a atração. A feira valoriza empreendimentos alternativos, baseados na autogestão e numa nova cultura de consumo. A economia solidária se diferencia com uma nova economia, se preocupando com alguns detalhes. A gente tem a parte da inclusão social, o respeito ao meio ambiente. Hoje, as nossas matérias-primas, como nós artesãos, nós cuidamos com as matérias-primas as quais utilizamos. Muitos artesãos usam de materiais reciclagem, em reciclagem, como o meu material é resíduo têxtil. Então, existe todo esse trabalho. A parte da alimentação já são produtos totalmente sem agrotóxicos, sem conservantes. Então, existe toda essa preocupação social com o indivíduo e com o meio ambiente. Os empreendimentos de economia solidária recebem assessoria técnica e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar da FURB. O fórum cresceu bastante, ampliando o número de pessoas atendidas e a própria geração de trabalho e renda. Por exemplo, no começo, nós não tínhamos o pessoal da saúde mental, vários grupos de artesanatos. Na verdade, no começo, nós começamos com três associações. Uma de motoristas, calceteiros, que trabalham com transporte, que é a Copertran, ela existe até hoje. A NutriCoper, que ela está hoje parada, que é uma cooperativa de alimentos. E a Aprindaial, que é uma cooperativa de recicladores, que ela também existe até hoje e recebe o nosso apoio. Depois, foi crescendo, agora nós temos nove incubação, nove grupos em acompanhamento. Os benefícios com a economia solidária vão além da preservação ambiental. A ideia busca uma nova relação social. O principal é tirar aquela metodologia que tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tudo só gera ao redor, eu só posso comprar com dinheiro. Ou coisa assim, nós temos dentro da economia solidária o sistema de trocas, que é fantástico. Você tem um produto, onde é que o outro lá precisa e ele tem algo para ser trocado. Esse é um dos componentes. O outro é realmente respeito muito ao meio ambiente, é cuidar com o que você joga, com o que você utiliza. Hoje, dentro da economia solidária, nós não aceitamos mais a embalagem. O cliente, quando leva o produto, ele leva dentro de uma embalagem já respeitada dentro da economia solidária. A gente reaproveita o nosso próprio resíduo para fazer a nossa embalagem para o cliente levar. A economia solidária se caracteriza por envolver pessoas com vulnerabilidade social. O foco não é apenas na geração de renda, mas na inclusão social. Um dos empreendimentos que recebem apoio da incubadora, reúne integrantes da Associação de Familiares, Amigos e Usuários de Saúde Mental de Blumenau, a Enlou Crescer. A feira, para nós, é um trabalho que nós fizemos na Associação da Enlou Crescer. Vera vem de Indaial para participar da feira. Ela faz o processamento de frutas orgânicas e comercializa geleias. É um comércio justo, né? Justo e solidário. Então, você comercializa diretamente com as pessoas e essas pessoas que consomem nossos produtos têm confiança, relação de confiança também. Quando você fala em economia solidária, a maioria da sociedade vê como um projeto assistencialista. E não é um projeto assistencialista, é um meio de vida. E que dá certo, que pode dar certo. É uma economia nova que está aí tentando criar o seu mundo próprio e querendo realmente conseguir esse espaço nesse mundo maluco de correria, tudo, conseguir o seu espaço. Então, não é um projeto assistencialista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto